Olá a todos vocês. Bom, gente, fazia tempo que eu não fazia uma live. Agora são 12 horas e 5 minutinhos e eu coloquei aqui as maiores polêmicas da Bíblia. Bom, gente, para quem me conhece, eu já estou aí fazendo comentários sobre alguns temas bíblicos, alguns textos bíblicos, auxiliando algumas pessoas em algumas coisas. Uma boa tarde e um bom almoço para todos aí, para o Nix Costa, para o Felipe Alves, a todos vocês aí que estão assistindo essa live agora. Faz tempo que eu não faço vídeo, algumas pessoas perguntam. Professor, o que aconteceu que faz tempo que o senhor não faz vídeo? Ah, gente. Depois eu vou dar uma boa tarde para todos aí, para o Rodrigo Sarim, para o Rikael Ever, então, para o Felipe Alves, para o Leandro Almeida. Então, boa tarde para todos vocês. Bom, gente, o que vocês estão vendo aqui na minha mesa, não são poucos materiais, não, são muitos materiais que eu tenho produzido aí aos anos, né? E todos esses materiais aqui, eu estou muito contente e feliz que eles estão indo para os Estados Unidos. Todo o meu material produzido em termos de DVDs estão indo para os Estados Unidos. O pessoal vai fazer um trabalho bacana. lá nos Estados Unidos vai propagar o meu trabalho. Provavelmente farão legendas, farão traduções em inglês de todo o meu material. E eu queria aqui mostrar só um pouquinho, porque o que acontece? Algumas pessoas, algumas não, muitas são as pessoas, que me fazem várias perguntas e eu sempre falo. Olha, você já viu todos os meus vídeos no YouTube? Você já adquiriu meus produtos no meu site? Porque às vezes as perguntas que as pessoas falam já estão respondidas há muito tempo. Bom, boa tarde também para o Charlie Santos, Leandro Almeida, Alexandre Fraga, Rodrigo Salim, bom dia, boa tarde professor Rodrigo de Marília, ainda dá curso de língua pelo Skype? Ou só os DVDs? Então, deixa eu explicar, gente. Olha, aqui, vamos lá. Aqui o curso de Hebraico Bíblico. Tá aqui, eu já vou mostrando para vocês. Curso de Hebraico Bíblico. Esse curso aqui, eu vou explicar para vocês entenderem o raciocínio. Está aqui nas mídias, né? Como é feito, trabalho, bonitinho. Tá? Você é de aqui, ó. Tá bom? Aqui vai desde o alfabeto, que eu vou explicar aqui, ó. Alfabeto e vogais, tabela de vogais e sílabas, que é coisa não com simples assim. Artigo, preposição, conjunção, substantivo, adjetivo, pronome pessoal. E aí, por esse alfabeto, por esse vai. Verbos. Aí você tem o tronco, carne, far, pipo, alhe, filho, ro, fale, rito, pa, ele. Você tem voz passiva, você tem voz ativa, você tem o tempo perfeito, você tem o tempo imperfeito. Ou seja, então, o curso que você leva em DVD, você adquire o material didático. Aí, o suporte, sim, é via Skype. O suporte. Então, o que é o suporte? Você tem dúvida concernente ao primeiro volume, tá? Aí, marca dia, marca hora, eu tiro as suas dúvidas concernente àquilo que você tem dúvida. Porque o material é bem didático. Então, a aula que eu daria via Skype, então, eu dou aqui, ó. Via DVD, material didático, o suporte, sim, via Skype. Tá certo? Então, aqui, ó. Já o materialzinho. Tá no valor promocional lá no meu site. Você entra lá e adquire o curso aí. Quem perguntou, tá? Concernente ao curso. Carlos Vagre, boa tarde. Augusto Ramos, Sérgio Amaral, Márcio Gomes. Então, só no meu site, viu, Márcio Gomes? Você entra no meu site, o www.professorfabio.com.br. Tá lá o valor do curso de hebraico, curso de grego. Tem a promoção, se adquirir o curso de hebraico e grego, existe o valor promocional. O certificado já é emitido pela Escola Bíblica de Exegese, tá? Falando de que o curso de hebraico bíblico, falando de curso de hebraico bíblico, esse aqui é um. Aí, existe o curso de grego bíblico também. O curso de grego bíblico, quem quiser também adquirir o curso de grego bíblico, está aqui. O mesmo formato, são em várias, acho que são seis DVDs, parece, tá? Se não me falam a memória, acho que é isso mesmo, são seis, é isso mesmo. São seis DVDs. Aí, vem o material didático, certificado, também, suporte via Skype. Quer aprender o grego? Quer ler o bortistamento em grego? Tá aí. Aí, vamos supor que você aprendeu o grego. Aprendeu o grego? E o que você faz? Vem aqui, gente. Vamos para exegésia e vamos fazer exegésia. Isso. Beleza, Marcos. Só ir lá. Aí, você quer fazer exegésia. Gente, o que é exegésia? Deixa eu explicar alguma coisa aqui, consenente a essa temática aqui. Depois eu vou falar sobre outro assunto, que é esse aqui. Meu Manual de Exegésia do Antigo Testamento. Mas, primeiro, vamos falar sobre isso aqui. Gente, o que é exegésia? Alguns pregadores, eles fazem uma hermenêutica do texto e acham que é exegésia. Eles falam alguns vocábulos em hebraico, alguns vocábulos gregos e acham que é exegésia. Não, gente. Exegésia não é isso. Tá aqui o curso, as lídias, tá? Também, mesma coisa, suporte também via Skype, tá? Todos os cursos que ofereço, tem suporte via Skype, material didático e certificado. Exegésia, esse curso aqui, você não vai aprender apenas a crítica textual. Você ouve muito falar de crítica textual. Você vê livros aí do Wilson Parosky e tantos outros também, né? Mas os melhores, querendo ou não, são das editoras católicas. Revozes, Paulos, o melhorzinho, Sinodal, Vida Nova, por aí se vai. Então, não é apenas pegar a variante, fazer a crítica textual. A exegésia, ela liga com a crítica literária. Ou seja, onde eu acho o pensamento, o início do pensamento do escritor, qual o desenvolvimento daquele pensamento, onde ele conclui o seu raciocínio. Para isso, ou seja, isso nós chamamos de abrir perícopes. Eu vou ver as perícopes. Para isso, eu preciso delimitar a narrativa. Depois da delimitação, eu preciso segmentá-la, abrir em segmentos. Entender os segmentos, entender a delimitação, entender a perícopes. Isso faz parte da crítica literária, que é o que eu explico nesse curso de exegésia do Novo Testamento. Quando você chega na crítica textual, que é onde existem as variações, vocábulos que poderiam estar inseridos no texto ou não, e uma vez que esses vocábulos, essas variantes, elas podem estar no texto, alteraria ou daria um sentido melhor? Mudaria o sentido ou não? Essa é a questão. Só que para eu dizer, não, vou colocar, vou tirar o vocábulo que está ali na Bíblia, na narrativa, e vou inserir esse. Ah, vai mudar o sentido, peraí. Mas essa mudança de sentido proposital, é um sentido melhor ou é para deturpar? Ou que já está inserido no texto bíblico, já está deturpado e existe uma variante melhor? Isso é a parte que é a função da crítica textual. Só que existe um julgamento, existe uma análise científica para isso, existe evidência. Você tem que evidenciar se eu posso ou se eu não posso. Para isso eu dependo da evidência interna e da evidência externa. Dentro dessas duas análises, da evidência interna e da evidência externa, existem alguns quesitos para isso. Então, esse é o curso. Só que para você adquirir esse curso de exegésia do Novo Testamento, tem que fazer o curso de grego. Ou seja, tem que saber o grego. Por isso que muitas pessoas, ah, vou fazer exegésia do texto. Não, gente, me desculpe. Não tem como fazer exegésia de um texto sem saber o grego. Então, vou fazer em português. Tem que saber o grego ou hebraico para fazer exegésia. Está aqui o cursinho, tá? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, para ver o que vocês estão comentando, que eu mesmo aqui não entendi. Depois eu volto à minha análise aqui. Senhora, você viu alguma coisa sobre o acontecimento que vai acontecer no dia 23 de setembro? Como disse, o evento vai pedir. Não, gente, ó, Leandro Almeida esquece esses negócios de futuro. Ah, gente, é tantas profecias que eu nem perco mais tempo com isso. Tanto que eu vou retomar os meus trabalhos concernentes ao livro do Apocalipse. Falando em livro do Apocalipse, já vê aqui na minha cabecinha. Só para vocês verem. É muita informação aqui. Vou voltar aqui. Depois eu retomo esse assunto aí que você me perguntou. Paulo, vamos para pregadores que gostam de fundo histórico. As sete igrejas da Ásia do Apocalipse. Todo mundo prega sobre as sete igrejas. Será que existe um aqueduto lá ou não? Existe um terremoto ou não? Quer saber versículo por versículo das sete igrejas da Ásia do Apocalipse? Está aí, gente, ó. Então, um vasto material para pregadores aí que embaixo de pregação do Apocalipse. Também são em dois volumes, tá? Volume 1 e o volume 2. Está aí, ó. Por isso que eu falo, tem um vasto material aqui em cima da minha mesa. Aí algumas pessoas fazem um monte de perguntas aí para mim. Se as respostas só irá adquirir. Agora, isso aqui, ó. Tudo analisando o versículo com fundamentação. Mas imagina o tempo que eu levei para produzir isso. O tempo. A arte, isso e aquilo. Bom, vai voltando, gente. Eu vou retomar meus trabalhos sobre o livro do Apocalipse. Talvez trabalhe um pouquinho aí. Ainda não sei, talvez, quais os dois textos temos do Apocalipse. Ainda não sei qual capítulo. Mas eu vou retomar esse trabalho. Outra perguntinha aqui. Gente, faz tempo que eu não faço hangout, viu? Mas eu vou ver se eu volto aí a fazer os hangouts novamente. Carlos. Ah, fala, seu Carlos. Pode deixar que eu não já nem pera a dor, sim. E o Abaca, um abraço também. Deixa eu ver quem mais aqui. Leandro. As pessoas estão dizendo. Bom, é. Cada um diz o que quer, né? Patrícia, muito obrigado. Patrícia do Nascimento. André Silva, professor. Alguém cru no assunto pode fazer o curso de grego? Pode sim, André Silva. O curso, na verdade, de grego, o tanto de hebraico. Eu começo como se fosse o B com Abá, B com EB, B com IBI, B com Abó. É como se fosse um prézinho, primário, tá? Então, um curso e outro. Isso tem suporte. Por isso já é o DVD. Pra quê o DVD? Pra pessoa assistir várias vezes, até armazenar. A regra, tanto do hebraico, curso de hebraico, curso de grego, a regra é gravar o alfabeto. Memorizou o alfabeto, que se torna muito mais fácil, mais viável também. Não tem problema algum, não. Mas é tranquilo. Disse, eu sei, professor, só achei curioso. Apocalipse não deve ser encarado de forma literária, então. Aí existe, gente, que eu tenho também um curso de hermenêutica. Eu acho que nem coloquei aqui no pacote, mas tem um curso de hermenêutica também, com suporte, material didático, pra saber interpretar. Como interpretar o livro do Apocalipse? Porque no livro do Apocalipse existem várias, várias visões parentéticas. O que é uma visão parentética? É quando o escritor está tratando, exemplo, vai. Ele está tratando sobre a abertura do selo. Aí ele está tratando sobre a abertura dos selos. Aí daqui a pouco ele está falando sobre alimento. Sobre julgamento de roupa. Então ele sai de uma visão, entra em outra visão e volta àquele assunto. A visão parentética é uma coisa que é um parêntese que você tem na narrativa. Você vem numa oração, abre esse parêntese, faz um comentário ali. E aí após aquele parêntese, você volta ao que você estava ali. Começa a dar continuidade ao que você iniciou. E o Apocalipse tem muitas visões parentéticas. Então quem não sabe o que é uma visão parentética, não sabe como identificar o que é literal, o que é figurativo, o que é simbólico, vai errar na interpretação. Uma vez errando na interpretação, vai errar também na aplicação. Então eu recomendo o curso de hermenêntico para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Professor, qual dicionário de hebraico põe uma gramática que o senhor indica? Olha gente, o dicionário bom é da editora Paulus, de Alonso Scoker. Muito bom, é um de capa verde. Gramática recomendada desde a época de USP, desde a época de Mackenzie, metodista, utilizavam muito ainda, se faz útil, é a gramática de P.G. Kelly. Uma introdução à gramática do hebraico-bíblico. Uma gramática mais avançada de Thomas Lâmide. Então eu recomendo sempre P.G. Kelly, ela é bem didática, é gostosa para malusear, os exercícios são bem explicativos, é muito bom. Em termos de gramática, é isso que eu recomendo. Um abraço, Patrícia, muito obrigado. Tiago Ramos, parabéns, muito obrigado. Clérison, professor, você tem mais livros de exegésio? Então, Inha, na verdade é o seguinte, esse aqui, voltando para o meu manual de exegésio do Antigo Testamento, eu lancei esse manual em 2009, não existe mais impresso, ele contém 272 páginas, esse aqui é o meu, só sobrou esse aqui, que é o meu, porém eu vendo ele em PDF, não tenho ainda condições financeiras de fazer uma nova edição. Eu faço uma crítica em Ezequiel, capítulo 28, faço versículo por versículo, lido com a crítica textual, lido com a crítica literária, crítica das fontes, crítica das formas. Faço a segmentação, faço análise literária, versículo por versículo para dizer, e aí, realmente, o capítulo 28 de Ezequiel retrata a queda de um ser angelical? Retrata a queda de Satanás? Então, quando algumas pessoas querem discutir esse assunto comigo, fica até complexo, depende, é problemático. Então, está aqui, eu tenho um endosso aqui, para quem já ouviu falar dele, o primeiro endosso aqui, acho que não vai dar para ver na câmera, é do Edson de Faria Francisco, que é pós-doutor pela USP, em Abraic, professor da Metodista, da Unesp, professor de Abraic, da Unesp, pós-doutor. O meu primeiro endosso foi dele. Então, ele esteve na minha palestra que eu dei, quando eu fiz o lançamento do meu livro no Centro Empresarial, Pereira Barreta, aqui em Santo André, no ABC. Ele estava lá presente. As fotos estão aí no meu Facebook. Eu não tenho mais empréstimo, mas quem quiser adquirir em PDF, só entrar lá no meu site e adquirir isso aqui em PDF. Meu segundo livro, para quem sabe, é que surgiu aí uma ramificação, Os Detentores do Nome Sagrado, que diz que o nome do pai é algo, o nome do filho é a ruxa, você não pode falar Jesus, porque no hebraico não existe jota, e um monte de lorota, um monte de ababrinha, um monte de baboseira. E eu acabei lançando um livro sobre isso. E flagar, dablagar, criação de homens ou divindades? E ouro, e mais fácil dizer, e o de revavirê, é o nome das consoantes em hebraico, do Y, H, W, H, criação de homens ou divindades? Nesse livro aqui, agora, eu sugiro quem adquirir o livro, adquira também o DVD, porque eu explico partes do hebraico, técnicas, científicas, aqui no livro. Eu explico na lousa, então, aí se adquirem os dois, o livro e o DVD. Um pacotezinho aí para você entender um pouco mais fácil. E para quem está aí ainda procurando defender nome, partículas de nome, significado de nome, se pronunciar o nome correto de Deus, não fala Deus porque é um nome pagão, Jesus é cavalo, Jesus é povo, gente do céu, eu tenho um material sobre esse assunto aqui, que deve estar por aqui também, que na época é o Pisa, eu tive que fazer, eu tive que fazer porque estava demais, estava demais o negócio. Bom, um abraço, Paulo Sérgio, um abraço também, deixa eu ver quem tem mais aqui. esse que está do lado aí, não entendi muito bem, mas vamos lá. No inferno as almas dormem ou estão conscientes? Bom, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, olha o seguinte, quem me fez a pergunta, é o Luiz Casuiz, eu primeiro te recomendo, você adquirir esse DVD aqui, o inferno realmente existe? Entendeu? Primeira coisa, saber se o inferno existe, para depois você saber dessa sua pergunta. Então, primeiro você tem que saber se o inferno existe, está aqui, no meu site, adquire esse DVD, para você saber primeiro se o inferno existe. Está aqui, gente, ai meu Deus, nesse DVD você vai encontrando as definições, eu tive o nome das palavras para o inferno, de onde originou-se esse conceito, de onde saiu o conceito do inferno. Ele existe ou não existe? Aí depois desse DVD aqui, aí eu te aconselho também, nossa gente, aqui achei, esse aqui é um, tá? Se o inferno existe, então você adquire isso aqui. Depois você adquire isso aqui, não professor, eu acho que não, eu sei o diabrão de Lucas 16, porque algumas pessoas, ou os caras, eles vão basear que o inferno existe, ou qualquer outra coisa existe, e que as almas estão vivas, estão conscientes, com base em Lucas 16, que é o tal famoso ser de Abraão, que fala acerca da morte do Rick e do Lázaro. Lembra que no início dessa live eu falei que algumas perguntas já estão respondidas? Por isso que eu falo, eu tenho mais de 600 vídeos no YouTube, olha o vasto material que eu tenho aqui, apresentei apenas alguns ainda. Então é só ir no meu site e adquirir o produto, tá certo? As respostas estão todos no material. Então vai lá, aqui eu analiso o versículo do versículo, aqui ó, de Lucas 16, e aí? Existe? É literal ou não é? Será que realmente existe um contato entre Abraão? Porque Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas que ouçam, e aí? É literal ou não é? Como que se explica isso? Não sei, só adquirir o material que vocês vão saber. Mais alguma perguntinha aqui, deixa eu ver. Professor, para você a Bíblia é a palavra de Deus ou é simulação de homens para domínio psicológico de uma sociedade desenformada? Bom, sobre esse assunto também, volto gente, tem coisa que eu já respondi, não vou nem responder novamente, mas deixa eu ver aqui se a questão da Bíblia, que você fez a pergunta, agora fica até difícil aqui, mas eu tenho sobre esse assunto também. Escritura versus Bíblia, qual é a inspirada? Que aí eu falo um pouquinho sobre esse assunto, deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu tenho também. Então, algumas coisas, às vezes eu não respondo, porque eu já tenho definido. Bom, está aqui, mas eu só não sei, porque está aqui tanto material, deixa eu virar para cá, para me facilitar, tá? Até deixei ele viradinho para vocês verem aí. Deixa eu ver o que é a marca da besta, até a besta, que ele tem a besta aparecendo aqui. Os Dez Mandamentos, com os cadernominhos da Total, e a Ua, aqui, acabei de falar de nome, aqui, está tudo aqui, mas eu vou achar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu não está aqui, então, está aqui em pézinho, achei, aqui, Escritura versus Bíblia, qual é a inspirada? Segunda pergunta que você fez aí, a Bíblia é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é inspirada, não é? Como que é isso? Bom, nesse DVD aqui, eu falo um pouquinho sobre isso, Escritura e Bíblia, e aí, o que é de Deus? A Bíblia é de Deus, ou a Escritura é de Deus? E agora, como fica? Não sei, adquiro o DVD para saber um pouquinho. Outra perguntinha aqui, deixa eu ver aqui, André Silva, de nada, Márcio Oliveira, Tiago Ramos, Mael Lima, lá, meu nome é Ismael, uma boa tarde, Ismael, Fábio, estou ligado aqui na live, um abraço para você, Henrique e Renata entrou, Lima Beck, fala para o senhor, abraço, e o trabalho sobre os aparatos da BHS. Estou fazendo, estou fazendo, né? Deputical, o aparato da BHS, não é tão simples não, mas eu estou indo, estou indo, estou indo. Gente, em termos de valores, eu não falo em valores em live, muito menos em hangout, tá? Então, não leve a mal não, entra lá no meu site, os valores estão lá, eu não procuro mencionar valores aqui, então pode entrar no meu site, está os valores lá especificados, bonitinho, beleza, Luciano, tá? Luciano Malakias Viana, então está lá em PDF, lá tem o valor, tá bom? Mais Oliveira, Alexandre Fraga, qual idioma o senhor aconselha para começar, hã? Qual idioma o senhor aconselha para começar, o senhor aconselha para começar, grego ou hebraico, como assim? Eu acho que você quis perguntar assim, com qual idioma eu começo primeiro? Eu acho que é isso, hebraico ou grego, eu acho que é isso, Alexandre Fraga, não sei se essa é a sua pergunta. Se for aquilo que você se identifica melhor, se é com o Novo, se é com o Antigo Testamento, entendeu? Esse é o conselho que eu dou. O senhor tem algum DVD ou estudo sobre dízimo? Gente, o que eu mais tenho, o que eu mais tenho aqui é justamente sobre esse dízimo, quem pergunta aqui, daqui a pouco eu chego lá, é Weber de Barros, Weber de Barros, vamos lá, sobre dízimo. Gente do céu, por isso que eu até me perco aqui, aqui, esse aqui é um deles, dízimo é dinheiro, dízimo é dinheiro, e aí? É ou não? Pode ser dinheiro ou não? Primeiro faz uma análise da época, para entender para que serviu dinheiro na época, se existia dinheiro também na época, né? Esse é um deles, que eu analiso mal aqui as três, versículo por versículo, e outros textos também. Então, esse aqui é um deles, dízimo é dinheiro, eu tenho um outro também, que é ligado a esse aqui, eu vou separar aqui, esse aqui é um, deixa eu pegar um outro aqui, também que vem do mesmo raciocínio, deixa eu só ver aqui, esse, deixa eu ver se ele está aqui, não, não, aqui, esse aqui é o outro, que eu vou separar, ainda falta aqui, os três, achei. Aí, esse aqui, a mentira do dízimo, tem esse aqui, a mentira do dízimo, aqui eu faço análise de Maraquias, capítulo 3, versículo, versículo, as duas mentiras, templo e dízimo, aí eu faço análise lá de Mateus, ligado templo com dízimo, e aqui, se hoje, como se dá dízimo em dinheiro nas igrejas, aí minha pergunta, dízimo é dinheiro? Aqui, você compra esses três aqui, pronto, comprou esses três, você já está armado aí, para ver se é bíblico, se não é, se tem fundamento, se não tem bíblico, é porque diz, é bíblico que está na bíblia, né? Agora, é fundamentado? Para qual tempo? Para qual cultura? Para qual época? Para qual povo? E aí? E aí? Esses três aqui, fecha esse assunto aí, tá? Então, quem quiser adquirir, isso aí está no meu site, está aí, dízimo é dinheiro, a mentira é do dízimo, e templo é dízimo, está certo? Está aí a sua questão, respondi. Vamos levantar aqui, deixa eu ver quem mais fez pergunta aqui, se eu consegui subir agora. Qual a melhor tradução da bíblia, gente? Melhor tradução, é difícil de dizer qual a melhor tradução, viu? É meio complicado, esse assunto é complexo de se dizer, tá? Amante do texto, eu recebo de ziquinha, a publicidade, isso aí não é princípio, é criação, mas assim, gente, então, qual a correta? Aí eu tenho material sobre isso lá no meu site, tem esboço, Eu não coloquei esboço aqui, né? Top, você está bombando no Brasil, muito obrigado, Márcio Oliveira, entrou, aí tem mais, deixa eu ver aqui, voltar aqui, algumas perguntinhas, opa, 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 o que que eu não depriminei? Não é só a família, era monoteísta, e com o Didugo Universal, quem matou todos os homens, como surgiu a polioteísmo? Gente, sobre isso aí também, viu, Flávio, eu já tenho no YouTube, tá? Dá uma procuradinha lá, sobre isso daí, eu falo sobre isso, falo sobre o mito de Adonheva, tá? Também eu vou tratar sobre monoteísmo, o polioteísmo, também eu volto, se não ver meus vídeos, fica complicado, lá, meus vídeos que estão no YouTube, tem o vasto material, expor sobre esses assuntos aí, tá? Marcos Luz, por gentileza, escreva nos comentários aqui, sobre a sua indicação, do dicionário da gravata de Hebraico Bico, depois eu escrevo, porque eu tenho muita coisa que fazer, e com certeza essa live aqui, depois eu vou fazer, vou retomar essa live mais tarde, então, para me apresentar todo o meu trabalho, só para vocês verem as perguntas, que vocês fazem, ela já está nos meus trabalhos, já respondida há muitos anos, qual o material que você tem sobre dízimos e ofertas? Bom, o Heber de Barros, já mostrei aqui, depois eu escrevo sobre aí o nome, eu sou da Paraíba, gosto muito, opa, deixa eu pegar aqui, muito obrigado pelo carinho, Patrícia, nossa, coisa para dizer, é, massa, massa, não sei, meia do Soares, massa, grande coisa para destrichar, eu não entendi muito bem esse comentário, mas tudo bem, o senhor, o senhor tem algum livro que comente sobre Apocalipse? gente, livros sobre Apocalipse, não, o que eu tenho é, as sete milidades do Apocalipse, como eu mostrei, tenho vários esboços no meu site, viu, original, tem vários esboços sobre Apocalipse, também lá, só entrar no meu site, adquirir os esboços, meu sonho é ver você em um debate ao vivo com Malafaia, é difícil gente, viu, Vitor Mendes, tem coisas que é difícil, é complicado de ter, senhor Apocalipse, eu já expliquei, obrigado senhor, grande abraço, William, boa tarde senhor Leandro Soares, Yasha José, esse vídeo é bom demais, Carlos Sanfano, vou te chamar depois no zap, para me ver com você, esse curso de exagese para me fazer, beleza, cara, depois você me chama, me chama em Whats aí, beleza? Hakatan, professor, faz um vídeo expondo a alteração, do texto recepto, então gente, é complicado eu falar, a alteração do texto recepto, se for ver, nada é perfeito, nenhum texto recepto, nenhum texto crítico, nem texto majoritário, nada é perfeito, não existe texto que é feito, não existe método perfeito, existe probabilidade de ser melhor, o método, o texto, entende? Não existe perfeição, então quando você faz um julgamento de algo, você já está julgando, porque existem várias, probabilidades, por isso que existe o julgamento, agora, o ideal, não existe o ideal, não tem como, então, o texto recepto existiu, por uma metodologia, o texto crítico existiu, por uma metodologia, ou às vezes, o texto recepto, o texto que foi recebido, existiu, porque era a pressão da época, dos pais, em padronizar aquilo, e jogar para a inquisição, que fosse o contrário daquilo, então, dizer, que um é melhor do que o outro, não tem como, existem as probabilidades melhores, isso, isso é claro, sobre qual material sobre dinos você tem, já passei o Weber, professor, e a questão dos alimentos, sobre carne, de porco, etc, que é proibido comer, então, veja bem, o Edson Araújo, isso é uma questão cultural, isso é uma questão cultural para judeu, então, existem coisas, algumas pessoas perguntam, professor, pode isso ou não pode aquilo? Aí vem a minha pergunta, você é judeu? Não sei, você é judeu ou é cristão? Mas se é cristão, o que uma coisa tem a ver com outro? Outra coisa, que as pessoas não podem esquecer, qual país você vive? Qual país você vive? Então, a gente tem que tomar cuidado, em tudo na Bíblia, levar fé e fogo, porque primeiro você tem que ver, primeiro, onde você reside, e que em tempo, qual tempo você está vivendo, qual período? Você está no século XXI, você não está lá em... lá em 10 anos, você não está no século III, antes de Cristo, no século X antes de Cristo, você está no século XXI, depois de Cristo, então, tudo bem, se faz uso da Bíblia, você segue a religião, faz uso da Bíblia, por isso que eu falo do curso de hermenêutica, no que, eu posso praticar, eu vou praticar tudo que está na Bíblia, não dá, me desculpe, não, aí vai de cada um, agora, isso é uma questão cultural, não é? Uma coisa não tem nada a ver com outra, bom, quarta-feira e de feijoada, uma maravilha, vamos lá, Alain Sá-Stefani, manda um abraço para a pessoa de Londres, um abraço aí para todos que estão em Londres, Gerson, o que você tem sobre soteriologia? Armênio ou Calví, então, sobre essa questão de soteriologia, eu tenho aqui um assunto que todo mundo gosta, que aqui, todo mundo gosta, eu tenho, Paulo e a predestinação, está aqui, não fala nem sobre Calví, essas coisas, é o ensino, acho que a base mais fundamental entre Armin e Calví é sobre essa questão de salvação, então aqui, predestinação, existe pessoas predestinadas, para o céu e para o inferno? Eu analiso os textos aqui, onde Paulo extraiu esse assunto, quais são os fundamentos para isso? Existe ou não a predestinação? Está aqui, quer saber sobre predestinação? É só entrar lá no meu site, e adquirir Paulo e a predestinação, está aí, gente, por isso que eu falo, eu tenho um vasto material, é só entrar no site. Olha aqui, esse aqui é o que eu acabei de anunciar, está aqui, e só esse aqui, por enquanto, só esse aqui que foi o que eu anunciei, vou colocar aqui em cima, isso aqui, se é detrupação eu falei, ah não, se é detrupação não, gente, ou falei, não, falei ainda não, mas deixa eu falar, olha aqui um carro-chefe aqui, em dois volumes, as detrupações do Novo Testamento, aí vem a pergunta, será que há algo que está, deturpado, omitido, acrescentar, por quem, por qual razão, levou alguém a deturpar alguma coisa na Bíblia, alterou alguma doutrina Bíblia, isso aqui é o volume 1, isso aqui eu lido, com as detrupações de Mateus, Marcos, Lucas e João, está aqui, então eu vou lidar de tudo, tudo que foi omitido, acrescentado, deturpado, alterou ou não, alguma doutrina Bíblia, bom, aí o que eu falei depois, eu não sei, e esse aqui é o volume 2, tá, aquele volume 1, esse aqui é o volume 2, detrupação do Novo Testamento, esse aqui eu vou lidar, deixa eu mostrar para vocês como é, é feito assim, tá, aqui eu lido com as detrupações das cartas de Paulo, as detrupações em Hebreus e cartas gerais, detrupações em Arte, detrupações em Apocalipse, você quer saber o que foi detrupado no Novo Testamento, é só adquirir esses dois produtos que estão com valores promocionais lá no site, tá, isso aqui já estava um pouquinho mais caro, eu já baixei o valor, está aí, então está aí, detrupações no Novo Testamento, outro assunto, gente, olha aqui, rendeu, rendeu e rende até hoje, aqui, quem gosta de apologia, o sábado, está aqui, o sábado é uma instituição criada pelos judeus ou de outros povos, ou seja, o guardar o sábado, venerar o sábado, não trabalhar no dia de sábado, o que eu posso fazer no dia de sábado, ou seja, algumas denominações defendem o sábado, guardam o sábado, aí vem a pergunta, mas quem instituiu o sábado? Quem foi? Foi o deus dos judeus? Ou outros deuses? Não sei, está aqui, você quer saber se esse sábado realmente que está na Bíblia, aí do Antigo Testamento, quem guarda, quem preserva, quem adora, é uma instituição judaica, uma instituição do povo hebreu, o povo judeu que seja, a nomenclatura, e aí? Está aqui, só entrar no site e adquirir, aí vocês vão saber, isso aqui dá para não estar mandando, está aqui, tem um vasto material, aqui, todo mundo queria saber como foi o debate entre eu e o Rubens, o que aconteceu, o que aconteceu no debate entre o Rubens e o Soberto, está aqui o DVD, se você quiser adquirir, ele saiu em dois volumes, em dois volumes de DVD, só entrar lá no site, e adquirir, o tal do Rubens e o Soberto, Verdade Oculta, quer saber qual foi a postura dele, qual foi a minha postura, o que aconteceu, todo mundo perguntando, não, sabiam perder o debate, gente, para mim não existe quem ganhou, quem perdeu o debate, para mim existe, é os fundamentos, quem inseriu fundamentos, quem inseriu ideologia, não é a questão de quem ganhou, de quem perdeu, a questão é qual foi a fundamentação melhor, qual foi o método, qual utilizei para o debate, qual foi o método dele, foi o método apelativo, foi o método investigativo, qual foi o método que eu utilizei, eu utilizei algum método audiovisual, utilizei data show ou não, qual foi o método, que ele utilizou para o debate, e aí, será que eu falei, é concentrado em fundamentação, pautado em fundamentações, ou eu falei aleatoriamente, aquilo que vinha na minha cabeça, você quer saber como foi, quais os assuntos, quais foram discutidos, adquira aí, debate, Sabino vs Rubens, lá no meu site também, bom gente, deixa eu dar mais um oi aqui, já falei sobre o seu telurinha, Marco Oliveira, Ismael Xavier, Jairson, o professor poderia informar, qual o tempo total, do seu material em DVD, sobre a falsa predesinação, olha o Jairson, não sei rapaz, tem DVD que tem 40 minutos, tem uma hora, tem uma hora e meia, para mim é gravar, tudo isso daqui na cabeça, com o tempo de cada um, desculpa, não tenho nem ideia, tá, eu vou ficar te devendo isso, viu, e acho que José, eu sou seu fã, muito obrigado, um abraço, Flávio Henrique, não é só família, era monoteísta, e continuo, universal, tá, isso eu já falei, a Súdia Paulo Jesus é o primogênito da criação, gente, sobre isso daí, eu trato, acho que em alguns vídeos aí no YouTube, tá, depois dá uma vista lá, Nibiru, verdade e especulação, Rodrigo Silva, tenho também sobre isso no YouTube, tenho um vídeo sobre isso, tá, dá uma, veja lá no meu canal, lá sobre justamente, o 12º Planeta, tudo sobre o que eu faço, um trabalho sobre Michael Heiser, tá, Pedro Henrique, professor, no tempo da graça, a igreja vai ter poder de Estado, o problema é essa questão, desculpa, retomei aqui, tá, eu ainda vou fazer um vídeo sobre o negócio de dispensação da graça, da lei, tá, não vou nem responder a sua pergunta, agora o Pedro Henrique, sobre a questão da graça, né, a igreja vai ter poder de Estado, a igreja já é uma empresa há muito tempo, depois nós veremos sobre isso, o Luciano Maraquias, se convidado, você tira novamente no programa, ah, gente, falando sobre isso, o Luciano Maraquias, é o seguinte, é, a produção do Vejam Só, me ligou, foi acho que uns três meses atrás, isso me faz a memória, e colocaram a temática lá, e aí a garota da produção me pediu, né, algumas, ela falou, como que é isso aí, professor, só pode dar uma palinha, né, da sua argumentação, e aí eu argumentei, aí ela falou, peraí, daqui a pouco ligo pro senhor, com certeza, ela ligou lá pra alguém responsável, passou um pouquinho da minha palinha, eu acho que ela falou, é um tal do professor Flávio Sabino, acho que lá ele fala, rapaz, deixa fora isso aí, procure um outro debate, eu não lembro nem que qual foi a temática, mas me procuraram, mas infelizmente, dificilmente eu volto, dificilmente eu volto, primeiro, é difícil de eu voltar, primeiro que eu não sou mais, eu não pertenço a nenhuma denominação, como na época, quando participei, pertencia a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, segundo que, meu trabalho está na internet, só as suas polêmicas, por isso que eu coloquei a temática aqui, as maiores polêmicas da Bíblia, são algumas perguntas que vocês fazem, eu tenho um monte de coisa aqui, ainda vou mostrar pra vocês aqui, me indico uma Bíblia, a Bíblia que eu indico, o Fernando Paiva, a Bíblia de Jerusalém, é menorzinha, Luiz Carlos Martins, os judeus plagiaram os sumers, ou foi o contrário? Luiz Carlos, sobre isso, eu tenho aí um esboço, no meu site, vídeos no YouTube, tá? Yesh José, muito obrigado pelo carinho, Leandro Lima, parabéns, professor, tá ok, professor Flamardo, Renan, sobre Lúcifer, aquele papo de ser anjo ou não, também material sobre o tema, quem chegou agora, Renan, tá aqui, Manual de Exegésio, meu livro, 272 páginas, só em PDF, lá no meu site, tá aqui, adquira o livro que você vai saber, tá bom? Tá lá em PDF, lá você pode entrar no site, adquira o que você vai saber. Por que Deus criou o homem, se sabia que ele ia pecar? Móis, Samuel Mendonça, sobre isso eu também tenho no YouTube, né? Isso é isso. Não, deixa eu falar lá, vai. Essas polêmicas, tá tudo lá no canal do YouTube. Qual o melhor tipo de texto crítico ou recepto? Não, o texto ele é crítico, ele é texto, ele é recepto, não existe o texto, existe a edição, entendeu? Existe a edição que vem do texto receito, existe a edição que vem do texto crítico, por exemplo, a edição que vem do texto crítico, nesse diário, 28ª edição de nesse diário, entendeu? Aí você pode pegar outras edições de escrever, de Tregueles, a edição do Tichandorff, a edição de Von Sonder, a edição de Westcott e de Wirt, existe várias edições, que vem tanto do texto receito, quanto do texto crítico, tá? Mais outra perguntinha, texto receito ou majoritário? Qual o mais confiável? Gente, aí não é o mais confiável, raca, então volto, vai de cada índole, de cada teólogo, não existe o que é por volta, não existe perfeição, se não existe perfeição, não existe a confiança, existe a probabilidade, tá? Vamos lá, abraços, Ricardo, Vladimir, boa tarde também, José Santiago, o senhor dá aula para Benoar? José, eu dou aula para qualquer ser humano, para qualquer pessoa na face da Terra, eu dou aula. Aula não, suporte, né? E o que eu posso fazer é dar palestra, né? Em outros estados, aqui mesmo no estado de Adema, palestra, aulas eu já dei, hoje eu não tenho mais tempo de dar aula online, nem aula física, ficar preso numa instituição, como eu há 16, 16 anos, como há 16 anos fui preso a instituições religiosas, né? Mantenedoras, são denominações religiosas, e dar aula em faculdade, já, daria muita aula em faculdade, quem quiser saber do meu currículo, só entrar na plataforma Lattes, colocar meu nome lá, vocês vão saber do meu currículo, tá bom? Vai na plataforma Lattes, vocês vão encontrar meu currículo. Então, hoje só suporte mesmo, hoje meus cursos são via DVD, e suporte via Skype. Abraços, Ricardo entrou, Fladimiro, um abraço, José Santiago já falei, Lian Lúcio, uma boa tarde, Jaqueline Magalhães, beijos aqui da galera de Portugal, professor, um abraço, Jaqueline, muito obrigado pelo carinho. Ribeiro, boa tarde, Carlos, boa tarde, Alain Sá, uma pergunta, qual é a validade do Talmud, segundo os judeus, quando virou o Talmud como sagrado? Gente, nada é sagrado, respeita a cultura de cada religião, nada é sagrado, Talmud, nada, nada, zorra, nada disso é sagrado, não existe sagrado, sagrado por quê? Diz que vem da cultura, disso, daquilo, não, gente, ele não pode também, vamos lá, um judeu não vai colocar um Talmud ao pé em cima da Torá, também não existe isso, mas, tem uns que coloca, nada é sagrado. Carlos Marcelo Pereira, o senhor Fábio já fez algum estudo sobre a unção de Exua, pois conforme a tradição judaica, ele deveria ter passado por esta cerimônia, estão certos? Não, não, só sacerdote, profeta e rei, segundo a própria Bíblia, então, não teria que passar por nada disso aí, não era nem sacerdote, nem profeta, nem rei, não era, Jesus não era nem sacerdote, nem profeta, nem rei, como assim? Está tudo no YouTube, em esboço, se adquire, você vai saber. Eu acho que ainda falo sobre isso alguma coisa aqui, eu devo ter aqui, mas agora não lembro qual tema, mas vamos lá. Fale sobre a divindade de Jesus, o Conselho de Inicéia, é uma resposta. Rodrigo, é o seguinte, sobre isso tem um esboço, tá? Sobre a divindade de Jesus, tem um monte de vídeo no YouTube sobre isso, eu tenho lá a esboço sobre o Conselho de Inicéia, e também tenho vídeos no YouTube. Vamos conseguir todos os livros apócrifos, todos que chegaram até nós. Bom, Fábio, aí só fazendo pesquisa, existe já a Bíblia apócrifos, psioidepígrafos, mas tem que fazer pesquisa em bancos aí de dados, em universidades, para você poder ter acesso a tudo isso, tá? Sandra Silva, não tem base bíblica, mas minha bússola hoje é viver a experiência. Tá bom, aí gente, cada um que vive sua vida, eu não questiono a vida de cada um, cada um faz o que achar por bem ser feito. Bom, Júlio, boa tarde, Márcio, boa tarde, Sandra Silva, bom, Roberto, boa tarde, para mim, sagrado, boa tarde, Edson, a Bíblia, a Palavra, isso é o que lá, não sei sobre Bíblia israelita, gente, que eu li de Jacó Hebraico, então, eu não me prendo muitas outras edições, tá certo? Então, gente, essa livezinha de agora, não vou tomar muito tempo, após o almoço, a tarde e a noite, eu faço mais outra live, expondo mais outros temas polêmicos, tem um monte aqui, olha o tanto de material que tem aqui em cima, eu expulso apenas isso aqui, mas se alguém depois lá à tarde perguntar, vou ter que deixar aqui para responder de novo. Então, quer saber mais conhecimento, quer adquirir meus produtos, já sabe, entrar no meu site e adquirir lá no www.professorfabiosabino.com.br, vou ficar muito agradecido com a sua aquisição, porque todo esse meu material aqui está aí nos Estados Unidos para ser propagado de forma com legenda e tradução lá nos Estados Unidos, todo o meu material. E mais tarde, após o almoço, lá por umas três ou quatro horas, eu volto aqui à noite, faço outra live para tentar expor todo esse meu produto e falar um pouquinho de cada um deles para vocês verem aí aqui, olha um aqui, Adão e Eva, existiram ou não, aí, mas está na Bíblia, não está na Bíblia, mas existiram, pelo fator de estar na Bíblia, gente, é outra coisa que muitas pessoas têm que aprender, o fato de estar escrito na Bíblia não é verdade absoluta, tem que tomar cuidado com isso, não é porque está escrito que é verdade, ah, é verdade que está escrito, se não fosse verdade, não estaria escrito, será? Não sei, está aí, mas aí depois a gente fala um pouquinho sobre isso, está certo, então sucesso a todos vocês, entra no meu site www.professorfabio.com.br e adquira aí um vasto produto, adquire todos os meus produtos aí, quer pagar à vista, a gente faz isso com toda outra coisa, no meu site parcela, viu, paga-se no boleto, parcela-se no cartão também, quantas vezes, acho que até em 12 vezes, mas quiser pagar à vista, quem sabe, comprar todos os produtos, dou descontinho, aqui eu só não coloquei esboço, mas eu tenho um vasto material em esboço lá, que não está em DVD, mas está em esboço também, e fora isso, mais de 600 mil no YouTube, está certo? Um abraço para vocês, um bom almoço, até a próxima, tchau, tchau.